Ele canta mais ou menos um sim E eu sei que é chifrudo em casa E o pessoal olha pra ele e fala Nossa, ele tá igual um coelho Tá gordo? Não, tá chifrudo em casa Vocês que fazem parte dessa massa E passam todos os projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito raiva de receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ter que toda essa imenade Se atende a que hoje E também E o vida de carro Como o pai de carro Como o tempo É difícil rir nos dentes frouxos Lá fora vai o clérico Com ordem A vigilância cuida Do normal Os automóveis O homem A notícia Os homens A publicam Nos ois não E colam A camada A madrugada A única Felice Que chegou Eu morro Eu morro Na beira Da estrada E passa Pra encontrar O que sobrou É nessas horas que eu se lembro do meu amor Porque ele tinha medo de procurar e achar Meu amigo foi fazer exame próstata Nunca mais parou O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos Contembram essa vida numa cela Esperam nova possibilidade De verem que esse mundo se acalare Arca de loeste Política Não voa nem se pode provar Não voa nem se pode provar Não voa nem se pode provar E eu vim atingado Com o marcado e com o feliz E eu vim atingado Com o marcado e com o feliz Obrigado 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 Obrigado